Remessa conforme, AliExpress pode mudar a qualquer momento. Hora de aproveitar 11 do 11 AliExpress? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso site também. Aliás, quero agradecer ao meu amigo da loja Totalbox, o Alisson Maxwell, pelos fones de ouvido Bluetooth aqui fornecidos para mim para gerar conteúdo aqui para vocês. Em breve vai sair o vídeo aqui no canal desses dois fones de ouvido aqui, mas a loja dele já vou deixar aqui na descrição também, caso você queira dar uma olhada. E agora sobre o foco do vídeo, para quem está acompanhando a mídia, principalmente relacionado ao Remessa conforme, está vendo que todo dia estamos sendo bombardeados com notícias nada boas a respeito do Remessa conforme, ainda mais compras abaixo de 50 dólares, que pelo menos até agora pode ser que dependendo do produto ainda vale a pena comprar no AliExpress, porque você vai pagar apenas 17% de imposto sobre essa comprinha. Por exemplo, se você comprar aqui esse fone de ouvido Bluetooth lá no AliExpress, provavelmente ele custa abaixo de 50 dólares, você vai pagar mais 17% sobre essa compra. Já no caso de compras acima de 50 dólares, praticamente ficou totalmente inviável, principalmente se você queria comprar um celular, um projetor ou algo do tipo que seja acima de 50 dólares, porque é 92% sobre sua compra sem choro. Mas com a chegada do 11 do 11 AliExpress, quem sabe você não consiga comprar aí produtos acima de 50 dólares, ou que chegue a valer a pena comparada com o preço de alguns produtos aí acima de 50 dólares no Brasil. Digo isso porque recebi um e-mail do AliExpress falando como será o 11 do 11 desse ano, de 2023, e parece ser algo promissor, pelo menos se baseando no e-mail que me enviaram, que é esse aqui, que eu vou mostrar para você na tela do meu computador. Não vou conseguir deixar para vocês olharem porque está no meu e-mail. Está aqui, Na verdade, eles me mandaram aqui o calendário do mês de novembro, Mas está aqui, para o nosso 11 do 11 estamos preparando o maior investimento da história no Brasil. Com isso teremos os melhores preços do ano, uma seleção de milhares de produtos com até 80%. Subsídios em preços de milhares de produtos, ou seja, no AliExpress são vários vendedores. Então o AliExpress ele meio que vai pagar uma parte dessa compra que você está fazendo. 7 grátis em milhares de produtos, redução adicional dos preços dos produtos Choice em no mínimo 20%. Esses da aba Choice normalmente são eles que têm o controle ali do estoque, por isso que eles conseguem abaixar o preço desses produtos. Descontos progressivos automáticos no carrinho de R$20 para cada R$100 em compras, total aqui de R$80 apenas, mais de R$10 milhões em códigos de cupons de desconto. Então vai ter bastante cupons de desconto aí nos anos anteriores. Ali já no primeiro dia esgotava muito rápido, pelo visto aqui vai durar bem mais. Gamification e moedinhas, ou seja, vai botar aqueles joguinhos que tinha no AliExpress, provavelmente no aplicativo, onde você conseguir ali mais moedas para ter descontos e muito mais. Aproveitem essa grande oportunidade de vendas, como de costume, em briefings com detalhes das campanhas serão enviadas de 4 a 5 dias. Ou seja, eles estão dizendo aqui que vão me enviar aí a campanha, provavelmente perto aí de quando começar a promoção. Mas isso aqui é a promessa, pelo menos, que o AliExpress nos deu aí a respeito do 11 do 11. E lendo isso aqui, parece sim que vai ser uma boa esse ano o Black Friday. Até porque, agora que entrou o Remessa Conforme, eles viram que o povo está escolhendo bem melhor o que vai comprar. E também as compras acima de 50 dólares, meio que desanimaram de vez aí. Então é provável que por isso, que eles vão investir muito mais no 11 do 11 desse ano. Até porque o brasileiro é bem esperto nesse ponto, né? A gente não gosta de pagar um imposto abusivo assim. Se está muito alto o imposto, a gente já não vai comprar. Eu, pelo menos, penso assim, né? E rolando aqui mais para baixo, tem as promoções que vai ter aí nesse mês de novembro. Mas vou deixar isso aqui para um próximo vídeo. O que eu quero te lembrar apenas aqui, é que está rolando a promoção Choice Day, que inclusive vai até o dia 4 aqui, para você que quer aproveitar. Quem sabe você encontre aí o produto que você quer nessa promoçãozinha que está rolando. Inclusive, vou deixar ela aqui na descrição para você dar uma olhada aí. Vai que você está com pressa de comprar antes do 11 do 11. Mas voltando aqui, né? É claro que ainda não dá para esquecer o fato de que compras acima de 50 dólares é praticamente comprar um para você e outro para o governo. Mas compras abaixo de 50 dólares é uma coisa que ainda dá para pensar, olhar bem os preços e comparar com o do Brasil. Mas é quase certeza que, mesmo com os 17% em cima dessas compras abaixo de 50 dólares, ainda vai estar mais barato que comprar no Brasil. Até porque já está claro que no início do ano de 2024, não passa o fim da isenção da taxa de importação em compras abaixo de 50 dólares. Afinal, o governo está sedento para arrecadar dinheiro. Essa forma para o governo, pelo visto, é a mais fácil de arrecadar dinheiro. Pelo fato de ser direto na finalização da sua compra aí, seja no AliExpress, Xen, Shopee ou qualquer outro site aí que tenha o Remessa Conforme. Então, creio eu que se você tinha algo em vista para comprar no AliExpress, o 11 do 11 pode ser um bom momento ainda para você aproveitar. Mas pense bem antes e pesquise também o preço no Brasil para ver se vai valer a pena mesmo você esperar aí o 11 do 11. Até porque, dependendo do que você procura, você pode encontrar nessa promoção do 11 do 11 com um ótimo preço. Ainda mais produtos abaixo de 50 dólares. Isso também é válido para aquela promoção Choice Day que eu citei aqui no decorrer do vídeo, que inclusive ela está aqui na descrição. Mas comenta aí, o 11 do 11 para você será uma boa para comprar ou não? Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.